Vice-Ministro Educação e Juventude no Desporto, atua pelo UNE, relaciona com a juventude se ira nebe para a escola, no rio e dala em forma a família. António Guterres, até tem, atua desenvolvida nação Timor-Leste, neba oin, precisa em uma nebe matene, no matene, ne, tem que mais unir se em uma Timor-Oan nebe para a escola, do que forma a família. Vice-Ministro Educação e Juventude no Desporto, António Guterres, atua o Liracne, o anir a seu orador e o seminário para comemoração Lóron Mundial Juventude e Bairro Pitee Dili. A educação é um pilar importante para o desenvolvimento da sociedade, nação. António, tem a esperança que a gente tem que ter a jovem, que a gente tem que ter a vida de adultos, a gente tem que ter a vida de adultos, a gente tem que ter a vida de escola, a gente tem que ter a vida de escola, a gente tem que ter a vida de secundário, a situação que a gente espera, mas ainda não há obstáculos. Diretora executiva e ex-enforça em Fundação, Verônica de Souza Hateten, Educação em Timor-Leste e a Fulham Hira Cne, lá de um efetivo da pandemia COVID-19. Nós somos a sociedade civil, nós temos a educação agora de um lado de um dia, nós temos a relação com a pandemia COVID-19, mas nós não afetamos até o processo de aprendizagem, mas nós temos a relação com a pandemia de educação. Ministério da Educação e Juventude e Nodes Porto ou secretário de Estado de Juventude e Nodes Porto se serviço a mútuo ao Conselho Nacional de Juventude Timor-Leste na sociedade civil, deve ser serviço a reeducação ou de ralos sensibilização. Mas a juventude será, não é bela motiva, será que desenvolve-se a educação. Abraão Amaral, Jacinto Fuka. Zé Amém. E aí Obrigado.